Música Bom dia galera, primeira refeição na área aí, macros na telinha pra vocês E galera vocês devem estar se perguntando né, iogurte com bolacha? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, é carboidrato, acabei de chegar em casa agora, não dormi em casa, ontem à noite tinha um churrasco Tá na casa do meu chefe, então eu fui lá, tava muito da hora, comi pra caramba, meu, carne, enchi o bucho Mas agora tá na hora de fazer a primeira refeição Tô dando aquela editada no vídeo aqui né E galera, depois eu vou mandar aquele treininho né, o primeiro treininho de membros superiores depois do meu acidente Então vamos ver lá, eu não vou fazer um treino muito intenso, mas vai ser pegado também Vou fazer supino, vou fazer remadas, vou fazer exercício pra geral né Ombro, bíceps, tríceps, peito, costas, todos os exercícios Vou fazer cerca de dois pra cada um E vou tá mostrando pra vocês lá Vão ser dois exercícios, mas vão ser dois exercícios bem intensos né Eu não vou assim exaurir ao máximo meu músculo, porque eu vou tá fazendo apenas dois exercícios Mas vai dar pra fazer um trabalhinho bem legal Então depois eu vou tá fazendo outra refeição e vou tá indo treinar Valeu! Fala galera, beleza? Eu falei pra vocês que eu ia pra academia depois Mas eu acabei vindo aqui no shopping Queria gravar um vídeo no mercado no caso né, mas o carro eu deixei no shopping Pra gravar um vídeo pra mostrar pra vocês que dieta não sai caro Sai caro vocês querem comer o melhor do melhor né Isso sai caro, mas se vocês quiserem comprar o básico, comprar a coisa mais simples Fazer uma dieta simples e não cheio das frescurinhas, cheio dos mimimi Vocês conseguem fazer uma dieta por um preço bem baixinho Beleza? Então eu queria mostrar isso aí pra vocês Mas só que tava muito lotado, então eu acabei nem gravando nada Então agora eu vou dar uma volta aqui no shopping Né? Nosso carro tá pra lá pra trás Valeu! Milkshakezinho, né galerinha? Devo tá todo babado Nós estamos indo lá ver os... Agora Vamos ver o que que tem por lá A Michelle não pode tomar Porque ela já bateu a meta de carbo dela Tem 5 gramas ainda, né Michelle? 5 graminhas só Ela tá toda vermelha ali com vergonha de aparecer no vídeo Também tô com vergonha andando aqui no meio do shopping, cara Pô, lá dentro tava lotado Ó galerinha, tem um show 5 e meia aqui Agora vai começar 3 dólares É, agora vai começar um show aqui Quanto que é? 40 pila Porra, 40 pila é ingresso Se liga Crianças 15 Crianças 20 50 Ah, cadeira do lado é diferente o preço Cadeira da frente é um preço diferente Não, galera Não Ó galera, se vocês não quiserem assistir um circo Nem assistir um filme, nada No cinema, alguma coisa Assiste os vídeos do Thiago Wesley É de graça no YouTube, pô Valeu Já quebrou tudo os ovos Já Tanto bater aqui Tanto bater aqui Colocar tudo oito primeiro, né? Coloca isso Com mais Chega aí Comprinhas feitas já Ainda bem que não sou eu que pago, né? Se fosse eu que pagasse isso aí Já era Minha casa, cara Vai ter só água Arroz E um pouquinho de carne Um pouquinho não? Bastante, né? É O que eu consegui pagar, né? Nada, então O mais importante tá aqui em cima, né? Esse aqui Esse aqui é o mais importante Fala galera, finalmente voltamos do shopping, estamos indo treinar agora Hoje é dia 7 de setembro, feriado, né? A academia tá fechada Eu falei com o meu patrão Eu ia treinar de manhã Mas não deu Então eu vou treinar à tarde Chegando lá Daí eu falo com vocês Galerinha, vou dirigir aqui agora, né? Vai que eu tenho outro acidente Fico mais um mês parado, né? Melhor não Já tive um acidente de moto Já fiquei puto Já que fiquei uma semana sem treinar Mas beleza, valeu! Chegamos aqui na academia já, rapaziada Eu vou abrir aqui Vou entrar, vou treinar Fechado Falando nisso tem que comprar O namorado é carinhoso e ele nem espera, né? Deixa o namorado lá de trás Entra Galera Galera, antes de mais nada Adivinha o que que o papai vai fazer? O de sempre, né? Dar aquela bambeada no banheiro Fala galera, montei um circuitinho aqui já Pra gente treinar Hoje a gente vai treinar circuito, né? Nós vamos fazer um trabalho da parte aeróbica Junto com a anaeróbica, né? Alguns exercícios de musculação Alguns exercícios de trabalho A parte aeróbica, né? Vai ser meio que em uma forma de um hit Eu vou botar uma música lá na internet Que eu não sei ainda Uma música especial pra circuito Vai dar um determinado tempo E a gente vai ficar aquele tempo em cada exercício, né? Então a gente vai fazer uma rodada A gente vai descansar um pouquinho E a gente vai repetir mais três vezes, né? No total vão ser quatro séries desse circuito, né? A gente vai repetir esse circuito aqui quatro séries Então vai ser um trabalhinho bem legal Um pouquinho diferente, né? A gente tá com pouco tempo pra treinar Então a gente vai treinar dessa forma aqui hoje, né? A Michelle também vai tá treinando junto comigo Vou botar um somzinho lá atrás Vou deixar a câmera gravando lá Então ó, a gente vai começar aqui com a escadinha de agilidade A gente vai vir aqui e vai fazer o testa, né? A Michelle vai fazer com um halterzinho só E eu vou fazer com os dois, né? Um em cada mão Aqui a gente vai fazer o step, né? Saltinho no step aqui Ali a gente vai fazer a rosca direta com o halteres A gente já separou o pezinho aqui A gente vai fazer corda aqui, né? Pular corda Ali a gente vai fazer elevação lateral Ali atrás vai ser tração A gente vai colocar esse cinto na nossa cintura E vai tracionar contra a parede E aqui a gente vai fazer agachamento Agachamento com esse saquinho de peso aqui Que tem 10 quilinhos, né? A gente vai botar isso aqui nas costas E vamos fazer agachamento Então eu vou deixar a câmera gravando ali no canto Eu não vou botar no diário Então quem quiser assistir esse vídeo Vai ter um vídeo especial pro circuito, né? Vai ser um outro vídeo que eu vou postar em outro momento Então eu não sei se vai sair depois Ou se vai sair antes Mas eu vou postar o vídeo separado, né? Vai ser um circuito assim Ele é bom pra quem tá iniciando na musculação, né? Por exemplo, trabalha a parte de hipertrofia também, né? Numa pessoa que tá começando na musculação Numa pessoa avançada já Não que eu seja avançado Mas numa pessoa que treina bastante tempo já que nem eu Já não vai estimular muito a hipertrofia esse treino aqui A não ser que as cargas estejam bem altas E acaba tensionando bastante a musculatura também Então acaba estimulando um pouquinho a hipertrofia Mas pra quem já treina mais tempo que nem eu Não é tanto assim Mas pra Michelle A Michelle vai fazer um treininho Tem, né? Exercícios de membros superiores aqui Vai estimular a hipertrofia E vai estimular bastante a parte aeróbica dela também, né? Vai intensificar lá Jogar o gasto calórico lá em cima Porque como vai ser um trabalho, né? Intervalado Vai ter descanso Vai ter parte ativa Então vai ser um trabalho que sim Que vai exigir bastante da musculatura Bastante do nosso organismo Então vai queimar bastante caloria Beleza, galera? Então fica ligado aí que esse vídeo vai ser separado Galera, como vocês estão vendo aí Eu não aguentei ficar só lá embaixo, né? Eu vim pra cima na sala de musculação aqui fazendo os exercícios Eu fiz um supininho Eu fiz uma rosca direta na polia Eu fiz um TRX, né? Pra estimular um pouquinho a musculatura Eu não aguentei ficar só lá embaixo no circuito, né? Como um bom filho a casa torna, né? Aquela fase típica, né? Então eu tive que voltar e fazer uma musculação também Porque eu não aguentei ficar sem, não Uma semana sem, meu Já tava formigando minha mão pra subir e puxar um ferro já Haha, galera Acompanha o diário aí Tchau 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 Estou aqui com minha janta, galerinha Minha mãe tá trazendo uns pãozinhos lá Porque um não vai chegar Ovo caseiro É Hamburguinho, caseiro também Com com cheddar e cebola está muito quente quando o motorista é bom, não tem outra né? é abre o portão do chat é galerinha, vamos dar umas voltas de caminhonete aqui né isso aqui é o demônio pra dirigir lá no 63 aqui vai quase que nem uma academia, um treino já valeu galerinha esse foi o vídeo então se você curtiu já deixa seu like, se inscreve no canal comenta uma sugestão aí compartilha pra mãe, pro irmão, pra quem você quiser né? deixa seu like no vídeo se você gostou e até o próximo vídeo, valeu galerinha tchau tchau tchau